R$ 2,69, R$ 2,72, R$ 2,80. Após o reajuste autorizado pelo governo federal, os preços da gasolina dispararam. Em cidades do interior, esse impacto foi ainda maior. É possível abastecer com um litro, custando R$ 3,25. Na capital, vários postos praticam preços com diferença mínima, não oferecendo muitas opções ao consumidor. A OAB já está de olho, tanto nos percentuais de reajuste, quanto nesse aparente alinhamento de preços que estaria sendo praticado na maioria dos postos da capital. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Ordem já estuda, inclusive, entrar com uma ação civil pública contra os postos de combustíveis. O presidente da comissão não quis gravar entrevista antes da decisão ser tomada, mas já considera que haveria indícios suficientes de uma prática de política abusiva de preços contra o consumidor. Até que a fiscalização traga efeitos, resta ao consumidor gastar combustível para encontrar o menor preço. A fila neste posto do bairro São João, Zona Leste, mostra que esse menor preço foi descoberto. R$ 2,64. Na ponta da caneta, este economista mostra que com essa diferença a procura compensa. Se você tiver um consumo de 50 litros por mês a um preço de R$ 2,80, você tem uma despesa de R$ 140. Se você tem um consumo de 50 litros a R$ 2,64, você tem uma despesa de R$ 132 por semana. Fazendo a diferença, você tem R$ 8. Dividindo pelo menor preço do combustível, você tem 3 litros. 3 litros, se você tem um carro que consome 10 quilômetros por litro, você tem 30 quilômetros. 3 litros, se você tem um carro que consome 10 quilômetros por litro, você tem um carro que consome 10 quilômetros por litro.